Música Nossa, você quer que eu vou no banheiro ou no mercado uma hora da manhã, pai? Mano, tá sem toalha, velho Como que você viaja sem toalha? O Golgo também não tem não, velho Só que o Golgo é mais esperto que eu Ele falou, mano, vou ficar três dias sem tomar banho Falando, falando nada O que você esqueceu? Toalha? É, ui Rapaz Como é que o cara viaja sem toalha, pai? Eu acho que ele falou Eu achei que era hotel Eu achei que era hotel Bora lá, pai Aqui é igual hotel, mano Achei que ia ter até... Bora lá, Pitor Bora lá, pai Bora, pai Bora Todo mundo de máscara Pô, é mesmo, hein? Dá certo Ah, começou Lá em Minas tem mercado 24 Quatro horas, assim? Tem, ui Óbvio que tem, ui Tá achando o que? Que nós moramos na rosa, pai? Não, tá Mas lá não tem Na minha cidade não tem dez horas Pra você ficar achando Na minha cidade também não Porque a contagem é do lado do Brasil Qual foi a última vez que você saiu duas horas da manhã de idade? Não, tá nunca na minha vida, tá louco Vou produzir Aqui é outra pegada, velho Eu falei, tipo assim, a galera Acho que quem tá na mansão maroma não trabalha Não faz nada Não estuda, não sei o que, ó, velho Eu não aguento o ritmo que vocês têm, não Um dia aqui eu já tô com saudação É Rapaz Boa, amiga Trouxe uma toalha não? Esqueci a toalha? Esqueci a toalha, velho Mas é bom que eu já tô precisando Dá pra enxugar com papel toalha, mano Ô, mano, tô pensando em dar um presente pra mansão, hein, velho Porra, pai Tô pensando, será? Ah É porque tá meio caro ali, velho A internet vai ser mais barata, tá ligado? Mas tem tudo um ritual, né, pô? Como assim? De madrugada Tem toda uma... Tem toda uma... Uma energia, é, pô, é, pô Se o Gogo paga a metade, eu pago a metade E aí? E aí, pai É nóis Oi, pai Foi? Então vamos pegar lá, eu cheguei antes de pegar a toalha Oi? Vamos pegar lá Oi, pai Oi Qual a chance de a gente fazer um ritual batizando algum dos dois? O batizou com o Ronald, fechou? Ele foi batizado É, pai, hoje foi ser batizado Toma devendo, hein O pré-treiro do brabo O rapaz desse vídeo seu batizando, foi assim, não foi? Foi, eu tive a satisfação, viu De estrear essa modalidade Hoje? O Gorgoróide hoje? Hoje Eu não sei que tinha também, não Ah, pai, todo mundo que dorme lá na mansão tem que ser ritual, pai É, porque eu vou te vir no fajar, né, Deus? É a preta aqui, pai Essa marca aí é meio ruim, tá ligado? Ela tá fazendo pra eu pagar um preço de graça, né Essa aqui eu tenho lá em casa, eu tenho dessa aqui lá em casa É boa? Boa Segura aí, pai, a foto de capa já Tem que ter eu também, eu tô pagando Tira essa máscara, né? É, tira aí, só pra bater uma Aí, ó Brabo demais, viu? Vai dar um presente também, então? Rapaz, vamos esperar o próximo mês? Próximo mês a gente vê o que tá em falta na casa Eu vou dar um presente sim, viu? Vai dar certo Bora, só isso? Acho que é, né, velho? Vamos comprar um queijinho ali de Playboy Queijinho? Tá parcelando, pai? Eu fui no mais não, seis sem juros era o máximo Se fosse vinte e quatro eu dividia E eu tô aqui, ó Você, quando você foi lá em Playboy Comprou no Extra Que eu lembro que você comprou um bagulho de dez reais E dividiu de doze vezes Você falou Tem que dividir, né, pai? Tem que dividir, né? Eu não tô zoando Agora eu tô Comprando minha dinhetinha aqui, ó Sempre temos opções, né? Igual eu falo pros Tcholas, ó Cinco horas da manhã E a galera indo trabalhar de busão, né? Tinha uma pessoa aqui esperando o ônibus Então a gente sempre tem opção, mano É igual eu falo pro Beto e pro Tcholão Eles vão dar valor A hora que realmente não tiver mais opção, sabe? E vão ter que fazer o que tem que ser feito Pra ter o alimento Pra ter a roupa Pagar a luz, água Por enquanto tem o Tcholuro ali Incentivando a gravar um simples vídeo Né? Um simples vídeo E muita gente fala Ô É isso, aquilo Aí, ó Busão lotado Galera sentindo o centro Eu trabalho pra caralho Falar que vídeo não é trabalho Pelo contrário É 24 horas aí pensando no canal Ideias Tem dia que eu fico 3 dias virado 2 dias, 3 dias sem tomar banho Né? Que nem agora eu tô no cargo 5 horas da manhã É o horário que eu tenho pra fazer cargo Então a gente tem sempre que ter opção E eu dou as duas opções pros meninos, né? Pô, vamos Vamos na busca do trabalho Vamos, pô Acorda só acordar cedo Até a hora ter emprego Nossa, não é mais simples Pô, tem uma câmera Olha isso Que esse editor aqui, ó Eu contratei Só pra ser um plus No canal da mansão E pra ser o câmera no canal dos Trollers Só que os meninos não estão dando valor Né? E aí eu até fui Até o Fijuca visual Comigo Pô, Toguro Deixa eu puxar os vídeos no canal dos Trollers Né? E aí eu falei Ah, Fijuca E aí ele falou Não Eu quero, Toguro Eu quero Né? Você tá me ajudando Se você me ajudar um pouquinho mais Eu quero E aí eu falei Caraca, mano Tanta gente querendo uma oportunidade Que vem na porta E os meninos tem tudo E às vezes fica Nessa ideia Então tomou no cardio 5 horas da manhã Cardio tá tendo Cardio desquebrado Cardio rolando Olhei agora há pouco E olha quem tá acompanhando Nós nesse cardio Você fez o que hoje? Acordou? Hoje? Comeu Hoje eu acordei Tomei banho Deu uma geral na mansão Vim pro pé? Ah lá, veio o pé ontem à noite Se não, né? Não dá, não dava Aí deu uma geral na mansão Comi de novo Aí vim pro Leró Aí sim, hein? Tá no foco Então é isso, galera Eu dormi tarde E eu tava falando pra Leró O problema não é dormir tarde O problema se você dorme tarde Não come Mas eu tô comendo Tô fazendo dieta E a gente tá fazendo toda A parte hormonal também Agora se você não Faz dieta Não faz a utilização de hormônio Certo? Vai virar um palito E aí, meu irmão Só nos pipa? Só nos pipa Aí sim Tamo junto Então se você não faz Tudo certinho Não é tudo errado Só tô sentindo evolução E vamos pro Pardo do dia Primeiro Pardo do dia A Natália ligou o modo turbo Daí Quem disse que eu consigo Friar Ligou o modo turbo Ligou o modo turbo É que a perninha é rápida Nossa Ó Estamos instalando a elétrica Aqui da academia Temos três máquinas Já todas as pessoas Que conheceram essas máquinas Gostaram Todas Então foi uma boa escolha Supino Declinado Inclinado E supino horizontal E tamo instalando uma elétrica Tamo medindo aí Uns sofás Pra gente trocar Na mansão maromba Né? Vemos aqui Analisar um sofá Comprar E reformar o nosso também Vamos ver Que que a gente sai daqui Pra Pra lá A mansão Vem fazer uma Gravação pra 3VS Num lugar meio macabro Aqui Acho que aqui é um airsoft Terminance Betterfield 556 Parada minha sinistra Legal que o Q3 Ele vem com Mini xenon De fábrica Já Tem ali Uma Lampadazinha de ré E vamos ver aí Tô gravando uma Vinheta pra 3VS Num trecho Ó Tô fazendo aí Experimentos Que a puxaria Aconteceram Pra acontecer A puxaria Tem de novo Se iniciando Tô gordo na área Tô fazendo Cardizinho de jejum Vai com o Gorgo Parceiro ao nosso E o pai gostou Da mansão Pra caralho Achou que a mansão Era 100% novela Não Eu achava Mas eu nunca critiquei Isso Eu sempre falei Essa galera Tipo assim Eu não tenho nada Contra quem faz novela Desde que fique claro Que é brincadeira E tal E na mansão Dá pra ver Que o pessoal Zoa pra caralho Mas é que eu achei Porque sei lá Na cabeça dele Ele acha que isso é o certo Tá ligado Mas eu provei pra ele Todo mundo da casa Eu fiquei até com dó Depois Todos os argumentos Que ele dava Eu quebrava Entendeu Mas ele não tinha Fato concreto Ele iria pro impírito Não É porque ele fica Falando O que ele aproveita Ele aproveita Que o pessoal Da casa ali Às vezes Não conhece o tema Aí ele fica Falando de estudo Tá ligado Aí deita os caras Tudo Mas ele não estuda Estuda Ele lê um pouquinho Mas ele só lê um lado Entendeu Aí Deu ruim pra ele É só o Lélis Lá tá No cardzinho Com a loira Todo mundo no card Pai Tamo junto Bora Vídeo Tamo junto Tô finalizando o vídeo Pra vocês Tamo aí no foco Tamo aí No card Você vê que os vídeos Aí quando a gente tá Na dieta Eu tava editando Aqui alguma coisinha Só card Só dieta Só isso e aquilo É o preço Que a gente se paga Por tá na pandemia Também A gente tá nesse processo Do shape Então os conteúdos Vão ser Nesse estilo Aí Né Treino Dieta Cardio E blá 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 Vou tentar fugir um pouquinho Aí Com a mansão Né Se você ainda também não é inscrito No canal da mansão Tá no link da descrição Meu telegram também Precisa dar uma atenção Correria total Mas vamos pra cima Felas Bora Acabei de treinar Acabei de fazer cardio Comi agora E descansar um pouco Aqui mentalmente Editando esse vídeo